Vou cantar pra vocês, chama Dois Enredos Sei que não é fácil admitir Perder é bem melhor que condenar Se afinal eu sofro desse amor Quem mais pode sofrer sem julgar Tramas sem desejos de cumprir O que ficou tão bom de combinar Se afinal eu corro pra esse amor Quem mais pode correr sem julgar Seu coração perdeu meu endereço Paguei o preço com a solidão Sou aquele mesmo prisioneiro Vivando feito um louco no porão Eu não sei de quase nada Quem saberá se o amor maior chegou ao fim Canto nessa longa estrada Me aventurar no que é o melhor de mim Sem seus medos Dois enredos No final somos um Sem ter planos Desenganos E reais Tão comuns Sei que não é fácil admitir Sem ter planos Lo복 Como fazer sobre Camando Tão comuns Se afinal é